Oi gente, então, vamos lá, agora já arrumei as madeixas pra deixar aqui bem quietinha pra não incomodar vocês, né? Porque vocês acabam não gostando que eu fico mexendo o cabelo. Mas é mania e mania é difícil de deixar. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem legal, talvez... Acabei de deixar também uma caixinha de perguntas lá aqui no YouTube pra vocês me mandarem perguntas porque eu sei que vocês amam o Mari Responde. Então o Mari vai responder novamente. Então é isso, eu tava muito sumida. Vocês sabem que é muita coisa pra mim. Eu tava trabalhando horrores, tava muito focada em várias coisas. E eu vi a necessidade da minha cabeça descansar um pouquinho. Então eu teria alguns dias pra mim descansar e você já tava. Mari, o que aconteceu? O que tá acontecendo com você? Que você não bota nada aqui no Instagram, nem no canal do YouTube. Mulher, cadê tu? Aí também, além desses dias que eu fiquei sem fazer nada, deu um apagão aqui, inclusive tá até na internet, né? Porque é que ficou dois dias quase sem luz. Sim, minha gente. Sem luz e sem internet. Eu quase enlouqueço. Percebi que eu sou viciada e que nós somos os viciados que moramos aqui. Porque todo mundo estava louco, 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 louco. Então, aí hoje já postei um vídeo, vou postar esse outro e outro e outro e outro. Então vou tá gravando. A rotina tá um pouquinho parada aqui na loja porque tá tudo parado, né? Tá piorando a situação. E hoje eu vim fazer aqui um vídeo nada mais nada menos do que minhas contabilidades aqui da loja, dos meus cinco meses, cinco meses de loja no centro. E eu vim aqui contar pra vocês como que foi, quanto que deu, quanto que lucrou, quanto que vendeu, se foi bom ou se não foi. Então vim aqui fazer o vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. E antes de mais nada ou antes de tudo, já deixa o like agora. Eu vou até esperar, não vou falar nada antes de vocês vão clicar aqui. Vamos lá? Então clica ligeiro, vai que o tempo tá passando. Dá um joinha, vai gente, pra me ajudar. Tô precisando, tô precisando de motivação. Eu sei que vocês me motivam. Quando eu estou muito bem, eu venho aqui e motivo vocês. E quando eu estou assim, porque eu estou um pouco desmotivada... Ai gente, vocês já sabem, né? O ser humano ele é assim, a hora você tá lá em cima, a outra hora você tá um pouquinho mais embaixo. E talvez hoje eu esteja um pouquinho mais embaixo. Então deixa aqui nos comentários uma frase de motivação, vai gente, por favor. Por todas as vezes que eu aqui venho motivar vocês, tem uma coisa que eu sei é que quando eu estou desanimada, eu venho aqui, que só basta eu falar, gente, tô um pouquinho desanimada. Vocês arrebentam os comentários aqui, me mandando motivações lá no meu Instagram, nos dois, que eu tenho vários Instagram, no WhatsApp. Então assim, tô precisando, gente. Mandem, 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 mandem mensagem pra mim, porque eu preciso. Mas é isso, além do like, que já vai me ajudar, já vai me motivar muito, vamos se inscrever, porque eu quero chegar logo nos 15 mil. A gente tava indo bem rapidão, agora deu uma parada. Então bora se inscrever nesse canal, porque a gente tem que crescer rapidão. Mas bora, sem tanta conversa. Bora lá saber como que foi aqui na loja. Primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês, desde que eu abri, que sempre foi um sonho, um sonho assim, um sonho que eu sempre... Primeiro eu sempre sonhei com a loja. Aí eu acabei montando minha loja lá no povoado, né, que eu gravei muito lá também. Tem nos vídeos aí, os vídeos mais antigos. Tem muito lá na outra loja, que eu gravei, gravava bastante. E a minha primeira realização de loja foi lá, né, que eu fiz a minha lojinha. Tem o tour aqui no canal, vão lá ver, que ainda não viu. E depois daquela loja, o meu maior sonho era abrir uma loja no centro. Queria ver como que é, saber como que é, né. Aqui o centro, já vou falar pra vocês. O centro dessa cidade que eu tô é um centro muito fraquinho, gente. Em questão do movimento e tal. É bem fraquinho, mas graças a Deus já pra mim trabalhar. E sim, com certeza eu tenho um sonho de ir pra um centro bem maior, com fé em Deus. E eu sei que eu vou conseguir. Então, em breve, gente, já se inscreve. Porque em breve, em nome de Jesus, a gente vai tá num centro maior e vendendo muito mais, tá? Então, é isso. Depois da loja de lá, consegui realizar cinco meses atrás. Minha gente, cinco meses atrás. Consegui abrir essa loja aqui, que eu estou e que é a loja atual que eu gravo pra vocês, né. E assim, foi uma realização gigantesca, gigantesca, sério. Foi meio que do nada, do nada não. Mas, tipo assim, tudo... Eu queria, gente. Vocês sabem que quando eu coloco uma coisa na cabeça, tem que acontecer. E aí eu coloquei na minha cabeça do nada que eu ia abrir a loja aqui. Quando eu coloquei na minha cabeça, foi um pouquinho antes da pandemia. Aí, já andava muito aqui, vendo algum lugar pra mim alugar, né. Muitas das pessoas, quando eu tava assim ainda querendo, quando eu tava querendo ainda alugar, muita gente falava, ah, eu já até pensei em alugar lá, mas dizem que o comércio não é bom, que não sei o quê, não dá nem pra pagar o aluguel. E aí eu ficava, botava um pezinho atrás, né, quando as pessoas falavam assim pra mim. Mas eu vou aqui, eu vou no meu sonho, eu vou no que eu acredito. Eu não vou pelo que as pessoas estão falando. Eu vou pelo que meu coração tá mandando. E aí continuei, persisti, fui procurando ponto. Aí eu ia, no dia que eu ia alugar outro ponto, quando eu passei tinha esse ponto que hoje eu tô, né. Do nada tinha saído, a pessoa tava aqui e tava pra alugar esse ponto. Eu falei, esse é meu ponto. Aí vim no mesmo dia, tava até reformando aqui, né. E aí eu falei, olhei tudo, gostei, eu falei, não, é esse. Já deixei certo como? É meu, é meu, é meu. É aqui que vai ser minha loja. E aí, depois quando eu fiz isso, aí já tava o tempo, eu ia esperar ele terminar a reforma pra mim poder vir, né. Ajeitar tudo, deixar do meu jeitinho. Aí, gente, não demorou uns dias, a pandemia veio, fechou, fechou tudo. E aí eu tive que esperar, foram meses e meses. Ainda bem que eu não fiquei pagando aluguel aqui, né, porque como eu não tinha entrado ainda. Aí, graças a Deus, não paguei o aluguel. Não fiquei pagando esse tempo todo, isso me ajudou muito. Logo quando abriu, né, que a pandemia, graças a Deus, foi embora. Aqui na minha cidade. Aí, então, eu comecei a viver mesmo o meu sonho, que é, tipo, de vir, de arrumar, de comecei. Que tem vlog aí também, mostrando tudo. A gente arrumando cada coisinha aqui, tem vlog aí no meu canal, gente, de quando eu comecei. E a minha loja aqui no centro foi ganhando vida, ganhando vida. Até rápido eu consegui, graças a Deus. Deus me ajudou muito, muito. Se fosse pra comprar tudo novo, em questão de imóveis, eu acho que eu não teria o dinheiro. Mas Deus, ele é tão bom. Ele preparou tudo do jeitinho dele. Cada detalhe dessa loja, ele preparou pra mim, minha gente. Pra vocês terem noção. O meu balcão ali, que é a ilha, né, eu comprei. Tem uma moça que tava vendendo, tava fechando a loja. E ela tava vendendo 300 reais. Comprei esse balcão maravilhoso, lindo, pesadíssimo, de madeira, por 300 reais. Sim, graças a Deus. Deus preparou tudo. E aí depois eu vi que tinha outra moça aqui do lado, que tava vendendo a base ali, que eu coloco os manequins em cima. Que é muito parecido com a ilha. E aí eu comprei também por 100 reais, gente. E aí comprei o balcão. Quer dizer, comprei não. Comprei outro balcão, deixei na outra loja. E trouxe esse balcão aqui de atendimento, que não é o adequado. Mas foi o que eu pude fazer. Eu fui comprando as araras, comprando cabide. Aí consegui pedir pra fazer o provador. Pesquisei bastante. E fui montando tudo do meu jeitinho, assim. Um jeito simples, mas que, gente, muito feliz. Vocês não têm noção. Eu passei cada perrengue aqui no dia da inauguração. Um dia antes, na verdade, no domingo. Aí foi quando eu vim mesmo arrumar. Aí tinha que colocar espelho, colocar as araras. Gente, vocês não têm noção. Vocês lembram, né? Eu gravei vlog aí. Tá tudo gravado. Deu o maior problema. As araras caiu. Olha, pense. E no dia da inauguração, que era na segunda, no dia mesmo, eu não consegui quase gravar nada pra vocês por conta disso. Porque deu muito problema. Mas graças... Na segunda mesmo de manhã eu consegui uma pessoa. Veio, colocou todas as araras. Eu consegui arrumar tudo. E consegui inaugurar a loja, né? Com muito perrengue, gente. Assim, muito cansada. Muito psicologicamente cansada. Porque deu muito problema. Aí eu sentava, dava vontade de desistir. Mas graças a Deus eu não desisti. Persisti. E assim, o primeiro mês de loja aqui. Vamos lá agora a números e a resultados, né? Depois da minha realização, que é essa loja, sempre tinha dúvida. Porque todo mundo falava que aqui o comércio e tal e tal. E eu sempre fui acreditando nos meus sonhos, no meu coração. Naquilo que eu queria fazer. E eu falei, eu vou. E aí abri a loja. E eu anotei tudo aqui, ó. Nesse caderninho. Porque, na verdade, eu tenho um controle que é nesse maior aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, peraí. Ó. Todas as folhinhas aqui. Deixa eu mostrar. Olha. Eu faço o controle, tá vendo? Desde o dia que eu abri. Todos os dias. Olha só. Tão muito. Tudo isso é controle de vendas. É em questão de dinheiro, que eu coloco, né? Dinheiro, cartão e a prazo, no caso. Aí eu vou anotando. E aí, no primeiro mês, eu fiz aqui o controle, ó. Controle de mês, que foi do dia 24 de agosto a 24 de setembro. Ai, gente. Foi em agosto que eu abri a loja. Ah, é dia 24 de agosto que eu abri a loja. Aí, gente. Esse mês, eu tinha muita dúvida. Mas acho que foi um dos meus melhores... Um não. Foi o melhor mês, praticamente. Eu não fiz a conta aqui. Deixa eu fazer aqui a conta bem rapidinho. Olha só. Aí, como que eu fiz, ó. Coloquei aqui dinheiro. Embaixo, as vendas em cartão e as vendas a prazo. No caso, esse dinheiro aqui, gente, é o valor não só de vendas, mas é o valor de pagamento também. Como aqui, eu tenho minhas clientes nessa loja aqui mesmo. A maior parte das vendas, assim, é dinheiro e cartão, tá? Mas, como tem as minhas clientezinhas antigas que me compram, elas me compram até hoje. Então, assim, tem pagamentos aqui. Então, ó. Dinheiro, mas é vendas e pagamento, tá certo? Aí, embaixo, as vendas no cartão, né? Aí, essas do cartão é só venda mesmo. E aqui embaixo tem o crediário. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Mas, tipo, eu também vendo no crediário aqui. É um valorzinho até que considerável, mas graças a Deus me ajuda muito. Tem hora que não vende. Aí, a minha sorte é os pagamentos que chegam. Nesse primeiro mês que eu já falei a data, gente, foi vendido, ó. Em dinheiro, R$6.330. R$6.330 no dinheiro, que é pagamento e venda. E no cartão, R$1.416, que vai dar o quê? R$7.746. R$7.746 foi o valor que entrou, que eu consegui de vendas e pagamento, né? No meu primeiro mês. Então, foi um mês muito bom. É muito, muito bom mesmo. Pra mim, né? Pra muitos é pouco e tal. Mas, pra mim, foi um valor bem considerável. Claro que esse valor, ele é reinvestido, né? E tal, ele nunca vem todo pra gente, porque a gente tem que reinvestir na loja. E aqui, como eu mostrei pra vocês, no crediário foi vendido R$2.018. Olha só. Em vendas no crediário, tá certo? E foi isso no meu primeiro mês. Então, vamos lá para o segundo mês. Como que foi o meu segundo mês de loja? Gente, foi bom. Não sei se foi a época, porque foi de agosto pra setembro. Aí, setembro, outubro, novembro. Bem final de ano. É meses ótimos, né? Pra vocês verem aqui, que vocês vão se surpreender no final. Porque é pra vocês verem como o mês de janeiro, ele cai. Deixa só. Aí, aqui, ó. O meu segundo mês. Segundo mês de loja. Do dia 24 de setembro a 29 de outubro. Eu fiz todas as contas, né? De quanto deu. Em dinheiro aqui na loja, inclusive, pagamentos e venda. Foi R$5.322. E no cartão, R$2.005. No cartão. Aí, totalizando o cartão. E esse, que no caso é dinheiro à vista, né? R$7.327 foi o valor. Ó, um pouco menos do que o primeiro mês. Mas R$7.000 e pouco, quase a mesma coisa. E aqui no crediário, esse mês a gente vendeu bastante no crediário. R$3.680, tá? Mas esse valorzinho aqui de crediário, gente. Eu super recebo ele. É só minhas clientes que pagam certinho, tá certo? Então, assim, super compensa o meu aprazo. É um aprazo bem selecionado, os aprazos que eu tenho aqui na loja. Então, nesse mês de setembro, minha gente, foi ótimo. De setembro não. Do finalzinho de setembro até o final de outubro, né? Que totaliza um mês. Ainda assim, muito bom, né? Eu investi muito, reinvesti muito na loja esses meses. Porque, na verdade, a gente fica com um pouquinho, né? Porque, na verdade, esse valor tem que ser voltado pra loja e mercadoria. Porque se tá saindo mercadoria, tem que voltar. Terceiro mês de loja, olha só. Terceiro mês foi do dia 30 de outubro a 30 de novembro. Aí, pra vocês verem que já está diminuindo um pouco. Mas bem pouco, parece que foi só R$2. Foi quase o mesmo valor do outro mês, olha só. Em dinheiro foi vendido aqui na loja R$5.528,00, em dinheiro. Em cartão R$1.796,00, que foi as compras que foram no cartão. Totalizando R$7.324,00 no meu terceiro mês de loja, tá? E no crediário R$1.815,00, tá bom? E vamos lá, vamos lá para o quarto mês de loja. No quarto mês, minha gente, que foi o mês... Mês 11 é mês de novembro, né? Em novembro, final de ano, né? Porque outubro, aí novembro, já é um mês muito bom, ó. Em dinheiro, entrou aqui na loja R$4.737,00 em espécie, né? E R$2.174,00 no cartão, tá? Totalizando o valor de R$6.911,00 em dinheiro que entrou na loja no mês de novembro. E no crediário, esse mês a gente vendeu bastante. R$3.168,00, tá bom? Aqui vende bastante, gente. Eu não tinha percebido tanto. Só que assim, as parcelas são um pouquinho mais altas e acabam compensando muito pra mim. Porque são minhas clientinhas certas. Aí acaba compensando muito esse valor. Até porque quando eu vendo no aprazo, eu tenho que fazer um vídeo aí explicando pra vocês. Mas as pessoas que me compram no aprazo, elas pagam valor a mais. Tipo, na loja tem o valor de avista e o valor de aprazo. Mas bora lá que isso é pra outro vídeo. No quinto mês, gente, que foi esse mês agora que passou, né? Mês 1, que é de janeiro. Que como vocês sabem, é aquele bendito do janeiro. Pra vocês verem que é toda a loja. Tô mostrando aqui em números pra vocês verem o quanto que diminui as vendas, tá? Então, olha só. Em dinheiro, em janeiro, eu só vendi, minha gente, R$2.835,00. Pra vocês verem o quanto que diminui. E no cartão, R$680,00 somente em um mês, tá certo? Totalizando R$3.515,00. O valor total do mês que entrou em dinheiro. Em dinheiro e no cartão. Pra vocês verem o quanto que diminui em janeiro. E aqui no crediário, R$235,00 somente. Tá vendo, minha gente? Gente, esse janeiro, esse janeiro não é de Deus, não. Mas foi isso, minha gente. Tá aqui meu caderninho. Em nome de Jesus, as corras vai melhorar. Vai ficar melhor pra nós. E é isso. Vai dar tudo certo. Tô mostrando em números pra vocês. Que janeiro... Janeiro é complicado. Janeiro é muito complicado. Mas assim, Deus vai dando aí a providência. Deus vai nos dando as nossas necessidades. O que a gente necessita. E é isso. Temos que ser agradecidos quando dá R$10,000. A gente tem que ser agradecido quando dá somente R$3,000, R$2,000. Ou então quando só dá pra comprar alguma mercadoria e pagar o aluguel. A gente tem que ser agradecido também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim aqui trazer meus 5 meses de loja no centro. Em valores reais, né? Se fosse mais, eu não ia dizer não. Porque eu não tô doida a ser assaltada. Mas se for, eu não tenho R$1,000 no bolso. Pra vocês verem. A gente ganha, mas não tem R$1,000 no bolso. Porque eu tô nessa situação. Mas graças a Deus, os compromissos a gente tá cumprindo. A gente tá trazendo novidade pra loja. E isso é o que importa, né? E é isso. Agradecida estou a vocês. Deixo o like de vocês pra me ajudar. Se inscrevam no meu canal. Tem muita coisa legal por aqui. Vocês não vão querer perder os vídeos. E a questão do dar o like também ajuda vocês. A sempre que eu postar, já ir direto pra vocês. Porque muitas vezes vocês não assistem o vídeo. Porque não chega a notificação. Então, se vocês deixam joinha em todos os vídeos. Assim que eu postar, o YouTube já vai enviar pra vocês. E agora eu vou cuidar que eu vou postar esse vídeo ainda hoje pra vocês.